Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, dando continuidade à nossa aula, onde na aula passada foi feita a seguinte pergunta, o que existia antes da BNCC? E aí a gente apresentou, no caso aqui, uma linha do tempo, não foi isso? Onde na aula passada a gente falou da Constituição Federal, 88, onde a gente deu destaque ao artigo 205, 206, 210 e 214. Também começamos a falar as leis das diretrizes e bases da educação nacional, onde a gente falou do artigo 8, 9, 26, 35 e 36. E na aula de hoje, certo? A gente pretende falar um pouquinho das diretrizes curriculares nacionais da educação básica, falar um pouquinho do CONAI, e se der tempo também na aula de hoje, falar um pouquinho do Plano Nacional de Educação, até chegarmos à Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa BNCC, certo pessoal? Beleza? Então percebam o seguinte, certo pessoal? A gente encerrou a aula passada, a gente começando aqui agora em 2010, né? Temos aqui algumas diretrizes, né? No ano de 2010, a gente vai estar falando algumas aqui, certo? Só que devido ao tempo também e à quantidade de resoluções, a gente não tem como a gente está falando todo e dando destaque a todas, né? A gente vai dar destaque somente as que forem assim necessárias, né? Lembrando que todas são importantes, certo? A primeira delas, né? Que é a resolução número 1, né? De 14 de janeiro de 2010, ela define as diretrizes operacionais para a implantação do ensino fundamental de 9 anos, certo? Depois temos a resolução número 2, né? Que é de 19 de maio de 2010, certo? Onde ela dispõe sobre as diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, certo? Depois temos a resolução número 3, né? Que é de 15 de junho de 2010, onde ela institui, né? Diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA, né? Que é a educação de jovens e adultos, idade mínima e certificação nos exames de EJA e educação de jovens e adultos desenvolvida por meio da educação à distância. Temos também a resolução número 4, né? De 2010, onde ela define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Temos também a resolução número 5, né? De 3 de agosto de 2010, onde ela fixa, né? As diretrizes nacionais para os planos de carreira e remuneração dos funcionários da educação básica pública. Temos a resolução número 6, de 20 de outubro de 2010, onde ela define, né? As diretrizes operacionais para matrícula no ensino fundamental e na educação infantil. Também temos a resolução número 7, né? De 14 de de dezembro de 2007, onde ela fixa, né? As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Nesse caso aqui, nessas resoluções, né? Que estamos trabalhando aqui, vamos dar destaque aqui, certo? A resolução número 4, né? Que é as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, certo? Essa resolução, ela define as diretrizes curriculares nacionais gerais para o conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da educação básica, baseando-se, né? No direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, na vivência e convivência em âmbito educativo, né? E tendo como fundamento a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a democratização do acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão com o sucesso das crianças, dos jovens e adultos na instituição educacional, né? E a aprendizagem para a continuidade dos Estados e a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da educação básica, certo? Outra resolução que vamos destacar aqui é a resolução número 7, né? De 14 de dezembro de 2010, certo? Que é as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Aqui vale destacar o seguinte, ó, o ensino fundamental se traduz como um direito público subjetivo de cada um e como dever do Estado e da família na sua oferta a todos. Ou seja, é dever do Estado garantir e ofertar o ensino fundamental público gratuito e de igualdade, sem requisito de seleção, pessoal. Já em 2012, certo, pessoal? Em 2012 aqui, certo? Temos algumas outras resoluções, né? Onde temos a resolução, né, de 30 de janeiro de 2012, certo? Onde ela define, né, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, certo? Temos também a resolução de 16 de maio de 2012, né? Onde ela define as diretrizes para o atendimento de educação escolar de crianças, adolescentes e jovens em situação itinerante, né? Ou seja, da população, né? Temos a resolução número 4, né, que é de, no caso aqui, que é de 22 de junho de 2012, né? Onde ela define as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica. Temos a resolução de 20 de setembro de 2012, onde ela define as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio. Temos a resolução de 9 de novembro de 2012, certo? Desculpa, pessoal, no caso de 20 de novembro de 2012, onde ela define, né, as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, né, na educação básica. E, por fim, né, vale destacar essa portariazinha aí, né, que é a portaria número 867, que institui, né, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, né, e define suas diretrizes gerais. Nesse caso aqui, pessoal, certo? A gente vai dar destaque, né, no caso aqui, lembrando que todas são importantes, né, nós vamos dar destaque às diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, certo? Onde essas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio articulam-se, né, com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação para orientar, né, as políticas públicas educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na elaboração, planejamento, implementação e avaliação, né, das propostas curriculares e das unidades escolares públicas e particulares que, no caso, oferecem o ensino médio, né. Vale também, né, falar da portaria número 867, né, onde fica instituído, né, o Pacto Nacional para alfabetização na idade certa, pelo qual o Ministério da Educação e as secretarias estaduais e municipais de educação reafirmam, né, e ampliam, né, o compromisso de alfabetizar as crianças até, no máximo, né, os 8 anos de idade, ao final, né, do terceiro ano do ensino fundamental, aferindo, né, os resultados por exame periódico específico que passa a abranger, né, ou seja, a alfabetização em língua portuguesa e em matemática, né, a realização de avaliações anuais universais pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira, né, que é o INEP, para os concluentes, né, do terceiro ano do ensino fundamental. E o apoio, né, gerencial dos estados aos municípios que tenham, né, aderido às ações do Pacto para a sua efetiva implementação, certo, pessoal? Então, pessoal, depois de 2012, né, percebam que vamos para 2013, então percebam que estudamos algumas diretrizes, né, no ano de 2010, estudamos também algumas diretrizes no ano de 2012, lembrando que a importância, né, de cada uma delas, ou seja, é importante, no caso, a leitura de cada uma dessas resoluções, certo, até chegarmos ao ano de 2013, né, onde o ano de 2013 temos o Pacto Nacional, né, pelo fortalecimento do ensino médio, né, instituído pela portaria número, né, 1140, né, que é de 22 de novembro de 2013, que representa, né, a articulação e a coordenação de ações e estratégias entre a União e os governos estaduais e distrital na formulação e implementação de políticas para elevar o padrão de qualidade do ensino médio brasileiro em suas diferentes modalidades, orientado, né, pela perspectiva de inclusão de todos que a eles têm direito, né, no caso. De 2013, né, vamos para 2014, onde vamos destacar aqui o CONAI, né, e o PNE, né, quando eu falo CONAI, é a Conferência Nacional de Educação, né, que aconteceu em 2014, e o PNE nada mais é do que o Plano Nacional de Educação, ou seja, quando eu digo Plano Nacional de Educação, ele nada mais é do... ele foi simplesmente o tema, né, da Conferência Nacional da Educação, né, do CONAI, no caso, né, e lá temos algumas metas, né, ou seja, uma delas é, no caso, uma dessas metas é fomentar, né, a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, certo, pessoal? Também temos, né, que estabelecer e implantar, né, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas, né, para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos nossos alunos, para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, né, estadual e local. Outra meta também que vale destacar é a universalização, né, progressiva do atendimento escolar de jovens de 15 a 17 anos, além da renovação do ensino médio, com abordagens interdisciplinares e currículos flexíveis. Vale também destacar, né, a ampliação da oferta da educação de tempo integral, com estratégias para o aumento da carga horária e para a adoção de medidas que omitizem, né, o tempo de permanência do estudante na escola. Também temos o protagonismo juvenil, né, ele deve estar presente no projeto político-pedagógico das escolas do ensino médio, tratando os estudantes como agentes de transformação do ambiente escolar e das comunidades, né, lógico. Daí, né, saindo de 2014, vamos para 2015, né, onde em 2015, né, de 2 a 15 de dezembro de 2015, né, houve, no caso, a mobilização, né, das escolas de todo o Brasil para começarmos, né, a discutir o documento preliminar da BNCC, no caso, né, então, foi em 2015 que começamos, né, a pensar ou criar, né, elaborar, vamos dizer assim, a BNCC, né, então, essa versão, né, da próxima aula, né, a ideia de começarmos a trabalhar as versões, né, da BNCC, o que vem, né, depois da BNCC, né, que, no caso, a ideia de estar trabalhando na próxima aula, né, dizer, por exemplo, é, no caso, como ela foi construída, né, mostrar as versões, o que é que a BNCC determina, o que é que ela estabelece, o que é que ela garante, certo, então, isso aqui são, são assuntos, né, da nossa próxima aula, certo, ou seja, é trabalharmos já, já em cima da BNCC, tá bom, pessoal? Então, a gente encerra por hoje, certo, e obrigado, viu, e até a próxima. E aí E aí